O que é a greve feminista? O que é o movimento de luta pelos direitos das mulheres? Aqui no Centro de Estudos Sociais estamos com alguns projetos que partem de uma perspectiva crítica dos estudos sobre masculinidades justamente porque consideramos que a verdadeira revolução feminista e a verdadeira revolução de género acontecerá somente quando os homens ocuparem 50% do trabalho não remunerado e informal em todo o mundo. Este é um caminho a percorrer, nenhum país do mundo alcança ainda esses números e portanto o que fazemos numa lógica de prevenção é trabalhar com os jovens desde bem cedo nas suas idades a perspectiva da igualdade de género. Neste sentido o SES junta-se à celebração deste dia, um dia de luta pelos direitos das mulheres e que no movimento feminista tínhamos cada vez mais jovens do sexo masculino e homens como aliados nesse percurso. No próximo dia 8 de março assinala-se mais um dia da mulher, é uma altura de celebrar as conquistas que têm vindo a ser alcançadas um pouco por todo o mundo mas é também uma altura de reflexão crítica sobre o que ainda está para fazer e também sobre as discriminações que teimam em persistir. Uma dessas discriminações, uma dessas persistências é a violência contra as mulheres nas relações de intimidade. Efetivamente, apesar dos esforços do Estado, da sociedade civil, das múltiplas políticas e legislação as mulheres continuam a ser vítimas de violência numa relação íntima a ser vítimas de violência física, psicológica, sexual, económica e a expressão mais cruel desta violência que são os assassinatos de mulheres. Esta violência tem impactos marcantes na vida destas mulheres e tem consequências ao nível da sua saúde, do seu trabalho, das suas sociabilidades, da sua dignidade. E, portanto, é necessário nós efetivamente refletirmos na resposta enquanto sociedade que estamos a dar a estas mulheres porque enquanto elas não estiverem libertas da situação de violência não podemos efetivamente falar em direitos de cidadania das mulheres. Nós, no Centro de Estudos Sociais, temos procurado avaliar as respostas que são dadas e acreditamos que essas respostas têm de estar pautadas pelo menos por três eixos que nós consideramos fundamentais. O primeiro é o que são as mulheres que têm de estar no centro das políticas. As suas experiências não podem ser ignoradas, assim como as suas vontades e os seus projetos de vida, aquilo que são as suas expectativas. Em segundo lugar, temos de ter consciência que não podemos empurrar algumas mulheres mais para as margens ainda. Estou a falar das outras mulheres que são consideradas, muitas vezes, outras mulheres. As mulheres imigrantes, mulheres de minorias étnicas, minorias culturais, as mulheres trans. Todas essas mulheres têm de ser ouvidas também para que uma política, uma lei seja eficaz. E, finalmente, temos de ter em consideração as práticas dos profissionais que lidam com estas mulheres cotidianamente nas mais diversas áreas de saúde, do direito social. Perceber quais são os mitos relativamente às causas da violência doméstica e violência nas relações de intimidade que nós temos ainda de combater. E combater quais são os estereótipos relacionados com a masculinidade e a feminilidade que fazem com que haja uma construção social de vítima que, muitas vezes, prejudica estas mulheres. E combater, de uma forma muito eficaz, a ideia de que há aqui uma culpa partilhada nestes casos. Obviamente que há muito mais a fazer, mas estas são pistas que no nosso trabalho têm sido fundamentais para que, no nosso entender, as mulheres possam, efetivamente, obter justiça e uma proteção mais eficaz. O 8 de março é sempre um bom pretexto para nós atualizarmos e reforçarmos o nosso compromisso com uma sociedade mais justa, mais igualitária e que mulheres e homens possam escolher livremente os seus projetos de vida. O CES tem dado contributos relevantes para esta sociedade mais igualitária em várias áreas importantes, como a educação, a saúde, o trabalho. E a perspectiva tem sido sempre a preocupação de trazer para os estudos e as investigações que fazemos a perspectiva de género. O que é que isto significa? Significa que, em cada estudo, fazemos uma análise dos problemas e propomos soluções que tenham em conta as necessidades, as prioridades de homens e mulheres e, enfim, o impacto das suas vidas, das soluções que estamos a propor. Tivemos estudos que trouxeram contributos importantes, por exemplo, na definição de orçamentos sensíveis às desigualdades entre mulheres e homens, na ação municipal, para que também esta preocupação com a igualdade se note ao nível dos territórios e também na mobilização que fazemos dos fundos estruturais europeus que, como sabemos, são importantes no desenvolvimento do país. Atualmente, temos a preocupação de, enfim, temos feito alguns projetos e estamos envolvidos em alguns projetos que procuram transversalizar mais esta preocupação, nomeadamente no sistema de ensino e no sistema de investigação. Por isso, estamos envolvidos na implementação de um plano para a igualdade na Universidade de Coimbra, mas também tentando perceber como é que os estudos com esta preocupação estão presentes na formação que se faz ao nível do ensino superior universitário no país.